Elis Paiva Cara, lembrei tanto ontem quando você me falou que eu te mandei aquela mensagem de Natal E que te emocionou muito Hoje eu tô te mandando uma mensagem pra te dizer que legal Você entrou nas nossas vidas e ficou Espontaneamente E o amor caiu aquela sementinha numa terra bem fértil E ele realmente virou essa árvore que hoje é entre a gente Te amo, Elis, continue assim batalhadora, continue uma mulher forte E se precisar sempre de alguma coisa pode contar com a gente aqui Te amo, te amo, te amo, te amo Ribe Flash TV, Elis Paiva Diretamente uma energia E assim esse voto de amor, confiança E essa satisfação De ser teu amigo Minha Rainha